Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. É, hoje foi ótimo, né? Aí, deu a dupla aí, né? Carneiro e Leão, deu a 827 aí no coco. Só falar com o meu amigo Alexandre lá de Garaçu, ainda bem que eu virei as duas, né? Coloquei a 827, também coloquei a 728, né? Deu a 827 aí no coco. Show de bola, já deu a 1,60 também hoje. A 1, pelo menos hoje deu pra salvar, legal, né? Na esquerda da tela, você vai ficar aí com o telefone aí da minha grande amiga Verê, aí da panca forte. Abraço aí pro meu amigo Vitor. Tá aí algumas duplas boas aí pra amanhã, ó. Porco e Carneiro, Porco e Peru e Peru e Carneiro. E vamos aí as viradinhas de amanhã, né? Aqui, ó, 528 do Carneiro. 871 do Porco. 178 do Peru. Aqui, 980 do Peru. 127 do Carneiro. 737, 373, 377 do Peru. 880 do Peru. Aqui, 478 do Peru. 728 do Carneiro e 872 do Porco. Muito bem. Então amanhã as dezenas dominantes aí. 2772, 2277. Os bichos do dia. Carneiro, Porco, Peru, Tigre e Cabra. Tá aí 3 milhar. Pode jogar invertida. E tá aí algumas centenas. E na Coruja agora eu vou de Galo, Cobra e Porco. Ternão, hein? Show de bola, hein? Tá aí alguns Duques de dezena. E também alguns Terno de Grupo. E alguns Grupo, ó. Carneiro, Porco, Peru, Galo, Avestruz e Cobra. E quem jogou aí deu talo. Parabéns, né? Então, ó. Forte abraço a todos aí. E boa sorte!